Como assim o governo do Partido dos Trabalhadores não pensa nos trabalhadores e vai até o Supremo para lutar contra o interesse destes trabalhadores? Será que precisa desenhar? Quanto mais cara é a folha, menos emprego. E se a desoneração acabar, como quer o governo, a gente vai ter uma onda de desemprego. É justo punir quem precisa trabalhar só porque o Palácio do Planalto prefere arrecadar mais impostos em vez de cortar gastos do governo. Com essa decisão, o governo se recusa a aceitar a derrota e atropela o Congresso. A desoneração foi discutida exaustivamente na Câmara e no Senado. Três votações. E o governo perdeu três vezes. Hoje, perplexos com o recurso ao Supremo, os parlamentares deram sinais claros. Se o Planalto não desistir dessa ideia, deputados e senadores podem votar uma emenda à Constituição e impor a quarta derrota ao governo.